E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos aprender a fazer um vídeo através do Chroma Key, que é aquele pano verde que tem no fundo. Olha, como vocês podem notar, eu estou aqui em um simulador de avião, estou sentado em uma posição que eu consiga mexer os botões, estou fingindo na verdade que estou mexendo os botões, né? Eu coloquei o fone de ouvido para dar uma impressão de que eu estou realmente no avião, e vocês vão ver a técnica já já, eu vou mostrar para vocês, assistam o vídeo até o final. Joinha, tá? Não esqueça de dar o joinha. Vamos lá, venha embarcar comigo neste avião. Agora, eu vou mostrar para vocês. Estou apontando com o dedo para a cidade, como se estivesse vendo a cidade, tá? Estou olhando um pouco de cabeça baixa, aí está o avião, é uma outra parte do vídeo, tá? É para dar essa impressão mesmo de que eu estou lá dentro da cabine. É muito simples de fazer o vídeo através da tela verde, do chroma key. Você tem que comprar um pano verde, ou colocar um lençol verde, alguma coisa de cor verde. Mas eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Cuidado com a tonalidade do verde, não pode ser muito escuro, nem muito claro. Eu vou mostrar o verde que eu estou utilizando já já para vocês. De preferência, filme de dia, que a luz do dia é muito melhor para filmar. O tecido fica mais claro, e a filmagem, na hora de vocês editarem, fica bem melhor. Do que filmar à noite com iluminação. A luz amarela acaba atrapalhando a cor do tecido, interfere, tá? Não precisa você colocar lá fora, no quintal, nada disso. Você pode filmar dentro da sua casa. Estando de dia, fica bem melhor. Aí está o tecido verde. Este verde é um verde estilo verde abacate. É um verde abacate. Não é verde bandeira, tá, gente? O verde bandeira é bem mais escuro. Coloquei o fone, conforme eu mostrei para vocês lá. Estou fingindo que estou apertando os botõezinhos. Eu sentei em cima de um banquinho. Que não mostra o banco, tá? Para ficar uma imagem mais real. Estou sempre olhando para frente, para dar essa sensação de que realmente eu estou na cabine do avião. Olha, a hora que eu virei, dei um joinha para vocês. Aí, virei para frente novamente. Notem que tem uma emenda no meio do tecido. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar no vídeo. Mas essa emenda não interfere na filmagem, tá, gente? Desde que o pano esteja bem esticado. O importante... O mais importante de tudo é a iluminação. Eu estou no terraço da minha casa, do meu apartamento. Mas não tem luz nenhuma acesa. Essa iluminação aí é do dia mesmo, tá? É da claridade do dia. Então, vocês têm que filmar em um ambiente mais claro. O terraço é o ambiente mais claro da minha casa. Se você filmar dentro de um quarto escuro, é lógico que você vai precisar de luz, de iluminação. Dê preferência a escolher um ambiente mais claro da sua casa. E de dia, que a imagem sai bem melhor. O verde, ele sai mais saturado. Uma cor mais viva, tá? Outro detalhe importante é você vestir uma roupa que combine com a tua filmagem. Eu estou de roupa social pra combinar com a cabine do avião e tal. Se eu tivesse de calça jeans de esporte, não iria combinar, certo? Mais dicas pra vocês no próximo vídeo aí. Vai ter muitos vídeos de chroma case. Se inscreve no canal, aperte o sino. E eu agradeço pelo joinha. Um beijo, pessoal. Muito obrigada, viu? Tchau.